Este é o Tapa da Mão Invisível, o podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que acabam as sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Bem-vindo, Júlio Santos. Ô, Júlio, tu acha que a gente falou as coisas que não são ditas na mídia tradicional? A gente falou com alguém que está na mídia, não sei se é mídia tradicional. O Jovem Pan é mídia tradicional ou não? Não sei, né? Tá, canal aberto é mídia tradicional, está virando mídia tradicional. É, e tem uma baita audiência, né? Então a gente falou com alguém que está na mídia tradicional, mas aqui ele teve mais liberdade para falar, né? Eu acho. Aqui ele falou de mais coisas do que ele fala lá. Está denunciando censura prévia na Jovem Pan. Não, não. Ele não tem pauta para isso, né? Ele não tem pauta para falar de liberalismo na veia. Isso aí, liberalismo... Então, nossa pauta de hoje foi liberalismo na prática. O papel da política e do Estado para os liberais. E o liberalismo na política brasileira. A gente foi para tudo que é lado. Foi de direita, propriedade, externalidade, Bolsonaro, Lula, como é que se elege alguém. Pá, um papo bem rico. Aproveitem. Aproveitem mesmo que o papo ficou bem legal. E nós conversamos com o Mano Ferreira, que é jornalista, cofundador e diretor de operações e comunicação do Livres desde 2016. Acumulou a direção de comunicação do PSL 2016-2017 e foi cofundador do SFL Brasil em 2012, na época que era a EPL. Ele conta um pouco dessa história. Ajudando a criar diversos grupos liberais por todo o país, especialmente na região do Nordeste. Atualmente é comentarista político no grupo Jovem Pan e faz parte do elenco fixo do Morning Show. Foi colunista do suplemento Estado da Arte do Estadão. Trabalhou como repórter nas redações dos jornais Folha de Pernambuco e Diário de Pernambuco. Foi sócio, produtor e apresentador do Café Colombo, programa de rádio sobre livros e ideias vinculado por mais de 15 anos na Rádio Universitária FM de Recife. Além da graduação em jornalismo pela UFPE, é especialista em comunicação política pela IAF, da Fundação Naumann, ligada ao Partido Liberal Democrata da Alemanha. E analista de políticas públicas pela London School of Economics. E um obrigado ao nosso produtor Gustavo Barreto, que indicou o nome do Mano. E vamos então para a DBI, que é a nossa patrocinadora, que permite que o TAPA aí funcione junto com os nossos outros patrocinadores. A DBI descomplica a sua vida junto ao Estado. Você que quer empreender ou tem uma empresa, procure-os no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram, arroba dbicontabilidade, para ter acesso à contabilidade que atende o TAPA e que tem uma promoção especial para quem vira cliente deles através do TAPA, que são quatro meses de isenção de honorários, mais os honorários gratuitos para abertura da sua empresa. Os caras são muito bons, são bem atenciosos, está com uma dúvida, quer fazer uma consulta, manda um e-mail, manda um Insta para eles, uma DM, e eles vão ajudar vocês a tomar uma decisão. Exatamente. Você quer um país mais livre? Tem várias formas de contribuir para um país mais livre. Uma delas é sendo membro da comunidade do TAPA. É só fazer uma contribuição mensal em tapadamãoinvisível.com.br comunidade, você faz a sua contribuição, coloca o seu cartão de crédito e recebe, dentre tantos os benefícios, você recebe um convite para participar na nossa comunidade, fica lá no grupo do Discord. Você também receberá um convite para participar do nosso encontro mensal com membros da comunidade, que a gente faz via Zoom, e muito mais. Você é só entrar, então, tapadamãoinvisível.com.br comunidade, faça algo pela liberdade. Se você não quiser participar das reuniões, não quiser participar da comunidade do Discord, fazendo a sua contribuição, você já ajuda bastante a liberdade no Brasil. E caso você queira consultar algum dos links que foram citados ao longo da entrevista, ou comprar um dos livros indicados, é só entrar nas notas do episódio que estão no nosso site, tapadamãoinvisível.com.br e lá, ou no descritivo, seja do YouTube ou da plataforma de podcast que você está utilizando, é só clicar ali que vai ter o link direto para o site. E caso você compre algum livro, entre pelos nossos links da Amazon que a gente ganha um rebatezinho. Era isso, então. Bora ao episódio, pessoal. Bora. Seja muito bem-vindo para esse papo conosco aqui. Valeu por estar conosco, Mano Ferreira. Eu que agradeço, Júlio, Paulo. Um prazer enorme estar aqui no Tapa. Sou um ouvinte de muito tempo, então, um prazer enorme agora estar aqui. Mais uma vez, selo de qualidade de audiência do Tapa. O nosso podcast tem audiência qualificada. Talvez quem está nos ouvindo não saiba quem é o Mano. Quem está nos assistindo e já viu o background dele ali, já sabe de onde que vem o Mano. Já entrevistamos algumas vezes o pessoal do Livres aqui, o Contijo, o Magno. Já entrevistamos o Fábio Wasserman, que também faz parte do Livres, e tantos outros. Mano, te apresento aí para o povo. Quem és tu no debate público brasileiro? Pernambucano, campeão legítimo de 1987, torcedor do esporte. Porque tem a treta com quem? É com o Flamengo? Com o Flamengo, é. Com o Flamengo, é. Foi o Tapetão? O Flamengo quis ganhar no Tapetão. O esporte ganhou no campo, gol de cabeça do Marco Antônio contra o Guarani, no jogo que o Flamengo não foi. Boa. É que nem como um Colorado falar sobre o 2005, que foi roubado lá pelo Corinthians. Um Colorado sempre fala sobre o 2005. Eu faço parte do movimento liberal há muito tempo, desde, enfim... Eu comecei a me entender como um liberal, lá no meu ensino médio, quando eu tinha 14 anos de idade. Hoje eu estou com 33. E, desde então, desde que a internet possibilitou a conexão com pessoas, eu tenho atuado no movimento liberal. Então, nesse contexto, eu fui um dos fundadores do antigo Estudantes pela Liberdade no Brasil, que é o atual Students for Liberty Brasil. e sou também um dos cofundadores do Livres, desde 2016, como diretor de comunicação e acumulo há algum tempo já também a direção de operações do movimento. Além disso, como jornalista, atuei em redações de jornal, Diário de Pernambuco, Folha de Pernambuco, tive uma coluna no projeto Estado da Arte do Estadão e, atualmente, sou comentarista político no grupo Jovem Pan. Muito bem. Como é que tu conheceu o liberalismo aos 14 anos, tu comentou? Então, foi de um jeito bem comum. Geralmente, o pessoal tem uma história para contar sobre a economia e, no meu caso, vem de um insight que eu tive em uma aula de artes plásticas. Na época, eu estava muito viajado com pensamento sobre o contato com a verdade. E aí, em uma aula de arte, eu descobri aquele quadro Ceci Nepau Nepipe, que é um cachimbo, é um quadro modernista que tem um cachimbo desenhado e, embaixo, tem escrito em francês isso não é um cachimbo. E aquilo me bugou. Eu fiquei, como assim? Isso não é um cachimbo? E aí, viajando na inquietação em função desse quadro, eu cheguei à conclusão de que aquilo não era um cachimbo porque era um quadro. Era a representação de um cachimbo. E, portanto, não o objeto do cachimbo. E isso, para mim, foi muito revelador de uma diferença entre a realidade objetiva e as representações da realidade. O que me fez virar um desconfiado sobre o contato com a verdade e as opiniões que nós temos sobre o mundo. E, nessa inquietação, eu conheci o filósofo Karl Popper, que é um filósofo da epistemologia que, basicamente, enfim, tem a teoria da falsa habilidade, a ideia de que você lida com a percepção do mundo, com a realidade, a partir de conjecturas e refutações. Então, você cria uma teoria, uma conjectura sobre o que pode ser e tenta sempre ter em mente o que é que poderia lhe provar que você está errado para lhe fazer mudar de ideia. E, a partir do contato com ele, eu passei dessa visão da falsa habilidade na relação com o mundo, na relação com as teorias, para a sociedade aberta e seus inimigos, que é a forma como ele transpôs esse raciocínio cético a respeito do contato do ser humano com a realidade para o sistema político. Então, em resumo, o raciocínio foi se eu não posso ter certeza sobre a verdade do mundo, porque eu tenho contato com o mundo a partir de representações e reproduções que nós criamos a respeito do mundo, como eu posso querer impor a alguém a minha visão a respeito do mundo? Não posso. Isso é uma impossibilidade filosófica e não seria honesto. E foi assim que eu me descobri um liberal e aí, enfim, aí vieram as outras leituras depois. Legal. Isso com 14 anos? Assim, isso que tu falou aqui foi uma trajetória de alguns anos? Não, então, foi nessa época, assim, porque eu tinha na escola uma... Tinha aula de filosofia, tinha um... Assim, a forma... Eu acho que hoje eu falo de uma forma mais sofisticada sobre essa reflexão, mas o insight é o mesmo. O insight é... Pô, eu jurava que isso aqui era um cachimbo e a professora fez uma pegadinha, assim, porque ela colocou a imagem projetada na sala de aula sem a frase embaixo. E aí ela perguntou o que é isso? E aí, obviamente, todos falaram um cachimbo. E aí a frase era isso não é um cachimbo. E aí deu um tilt. Então, o que é que é isso? E aí, a partir daí, veio essa reflexão sobre verdade, representação, sobre o contato com a obra de arte ou com as teorias, com a linguagem. Eu sempre fui muito apaixonado por linguagem. Eu era um... Eu sou um típico liberal de humanas. Eu sou o cara que gostava da aula de literatura, de artes plásticas. e foi em função disso que eu cheguei nessa visão de mundo. E essa tua posição mais dentro do liberalismo, do Popper, é a tua posição ainda hoje? Olha, eu diria que, como todo liberal, eu acho, eu tive fases mais radicais. Eu tive minha fase em capes e hoje eu sou mais moderado. Mas eu diria que é como se eu tivesse feito ondas de reflexão sobre o liberalismo e meio que voltei para o eixo, eu acho. Porque o Popper é um liberal, sobretudo, epistemológico. do ponto de vista de desenho do Estado, ele é muito mais, sei lá, quase um social-democrata aos olhos de muitos. Eu sou mais, eu sou menos social-democrata que o Popper nesse sentido. Mas, acho que eu fui ficando mais moderado e filtrado, entendendo, na minha visão, a riqueza que as pluralidades que existem dentro do liberalismo oferecem para a reflexão liberal na prática. Então, hoje eu consigo reconhecer vícios e virtudes de várias das tendências do liberalismo e acho que, na prática, faz mais sentido a gente usar o liberalismo e essas diversidades de tendências como fontes de reflexão para a realidade concreta, para o contato com o mundo real e com as possibilidades que se colocam, do que como uma panaceia, uma coisa meio de utopia necessária, porque eu acho que eu tive uma fase em que eu tinha essa utopia ancap, digamos assim, de que o mundo só seria perfeito quando o Estado se tornasse desnecessário e coisas do tipo, e acho que, eu tenho menos ilusões de que o mundo será perfeito um dia e mais uma visão de que o mundo é trágico e que a gente sempre vai ter um equilíbrio firme, um equilíbrio fino para manter a liberdade individual como uma realidade social. Tu te considera um utilitarista? Talvez, eu diria que eu me considero um pluralista. Então, eu acho que as diferentes tendências e fontes do liberalismo são úteis para a reflexão a depender dos momentos. Às vezes, um modo mais utilitarista vai ser mais útil, às vezes, um modo mais deontológico vai ser mais útil a depender da circunstância. O deontológico, o cara que é o direitos naturais, esse tipo de coisa que é como eu me enquadro, ele é mais difícil de lidar com o dia a dia, porque é uma rigidez tremenda. Mas, como dizia o Rothbard, qualquer coisa que vem no sentido da liberdade, eu aceito. Inclusive, é uma das coisas que muitos ancaps de internet não entendem que é a posição do próprio Rothbard que ele falava. qualquer coisa está errada se não for acabar com o Estado da noite para o dia. O Rothbard falava não, tu assume que se é pró-liberdade que vai indo no sentido daquilo que a gente quer, a gente aceita, ou seja, um pragmatismo político, embora tu possa acreditar no ideal de que tenha que ser completamente sem Estado, esse tipo de coisa. Uma coisa que eu passei a pensar depois é que eu acho que a visão do liberalismo, muito obcecada com o tamanho do Estado, é uma visão contraditória, porque eu acho que é estatista, é estadocêntrica, e eu acho que a reflexão liberal precisa ser pautada na liberdade individual e não no tamanho do Estado. Então, existem ocasiões em que a presença do Estado pode significar mais liberdade individual do que outros. E eu acho que a gente precisa estar aberto para essa reflexão. Uma pausa no nosso episódio. Quer mais liberdade e menos impostos? Conheça a CETI. A CETI é uma consultoria especializada em imigração, nomadismo, offshores e cidadanias, cobrindo mais de 75 países. Junte-se a mais de uma centena de clientes e viva a vida dos seus sonhos enquanto não dá mais um centavo ao Estado e de forma 100% legal. Entre pelo link no site tapadamainvisivel.com.br barra bandeiras ou quem está assistindo pelo YouTube é só acessar o QR Code na tela. Porque a tua vida te pertence. Voltamos ao episódio. Perfeito. Vamos passar para te falar sobre as diferentes vertentes do liberalismo, mas isso é um debate bem interessante porque conforme eu amadureci meus estudos ao longo dos anos, e aí cinco anos de entrevista com um bando de gente que não é ANCAP, eu cheguei à conclusão que é meio que um círculo vicioso de quanto maior o Estado é, mais ele extrai daquela população, mais ele empobrece ao meu ver aquela sociedade ou impede ela de acumular capital e sair da miséria. E daí mais necessário é o Estado para ajudar aquelas pessoas mais miseráveis. Porque tipo, se numa sociedade extremamente rica, as pessoas poderiam ter condições de, por seguro, por contas próprias, pagar, por exemplo, um SUS para elas, um SUS não, um seguro-saúde, esse tipo de coisa. Numa sociedade extremamente pobre, tipo, nem isso passa a ser uma alternativa. Só que é, ao meu ver, é um, gera o outro e retroalimenta, é um círculo vicioso. É assim que eu enxergo. Como é que você vê? É que tem ocasiões em que um arranjo de uma boa regulação, até o Hayek dizia isso, né? Que a boa regulação favorece os mercados concorrenciais. Então, há ocasiões em que a ausência do Estado impede o avanço de um determinado setor, né? Então, por exemplo, vou falar do mercado de carbono e do, e do, das possibilidades de solução de mercado e geração de riqueza com a manutenção da floresta em pé. Se a gente consegue ter uma regulação clara e que aceita por muitos mercados do que é o crédito de carbono, a gente cria um novo mercado e cria mais riqueza e gera todo um, aproveita todos os benefícios que a ação humana, mediada pelas instituições de mercado, é capaz de criar. Então, eu acho que em algumas ocasiões, eu concordo que muitas vezes e geralmente, especialmente quando a gente parte da realidade brasileira, o Estado é algo que aumenta a pobreza. Mas eu diria que existem ocasiões que o Estado pode ajudar a amplificar e, enfim, ajudar o mercado a florescer. Nesse teu exemplo do carbono, mas não se limitando a ele, mas pegando ele como exemplo já que tu trouxe, se as pessoas não querem consumir isso, o consumidor, todo mercado, via de regra, tem um produtor e um consumidor. Se o consumidor lá na outra ponta não quer consumir isso de fato, não é o Estado que vai fazer com que esse mercado exista. É um consumidor querendo consumir isto. Se o consumidor de fato quer consumir isto, o consumidor de carbono, sei lá como é que ocorre dentro deste mercado, o produtor provavelmente dará um jeito para que isso ocorra. Necessariamente vai precisar do Estado, é a pergunta geral que eu quero te fazer, necessariamente vai precisar do Estado para qualquer arranjo econômico ou para alguns arranjos econômicos estritamente necessários? eu concordaria se a discussão fosse no vácuo, mas... Eu trouxe o mercado de carbono aqui como um exemplo prático, mas pode ser outros. Sei lá, no caso do mercado de carbono, aí a gente vai entrar na quantidade de propriedades públicas que temos, de reservas florestais que são estatais e as dificuldades que a gente tem com a dificuldade de segurança jurídica sobre a propriedade no Brasil. Tem várias outras questões que acabam entrando nesse meio e tornando a questão mais complexa. Mas o fato, na minha visão, é que partindo de onde estamos, ou seja, o Estado existe e de todos nós nascemos o Estado já existia. Tem algumas ocasiões em que a atuação do Estado pode ser pior, pode piorar a liberdade, tem outras ocasiões em que a atuação do Estado pode ser benéfica à construção da liberdade. Então, eu acho que é difícil fazer o exercício de partir da página em branco, como se vamos imaginar um mundo onde não houvesse Estado e como que a gente transpõe isso para a realidade concreta que todos nós vivemos, que já tem o Estado e que tem essas situações. Sim. Só deixa eu contar um caos, então, para a audiência, especialmente, que, para mim, exemplifica bem como funciona na prática essa interação do Estado, porque é exatamente o negócio do mercado de carbono. Eu fui fazer uma, eu fui chamado para uma reunião com uma empresa, não vou dizer qual que é, também leva um processo, mas uma empresa que está trabalhando, enfim, na certificação de mercado de carbono aqui no Brasil. e a grande reclamação dela é que no Brasil não é regulado o negócio. E daí, ela tem, os caras enumeraram exemplos, tem a Bolsa em Londres e tal que vende mercado de carbono e daí se tu é certificado, vale muito mais essa certificação e blá blá blá. E eu fiquei ouvindo o cara, assim, uma reunião longa, longa, e o cara falou ainda assim, não, a gente está trabalhando muito em Brasília para passar a regulação. E daí, vai se criar um mercado de carbono muito grande no Brasil. E daí, ele deu vários exemplos, né, tipo, ah, daí tem a padaria, consome carbono, daí vai pagar. Na prática, ele está, é perfeito para o cara, ele tem uma certificadora ou vai passar uma lei obrigar o Brasil inteiro a aderir ao negócio e essa conta vai parar mercadinho, tipo, mercadinho vai ter que compensar o carbono e, obviamente, isso vai parar no preço do produto e nós, consumidores, vamos pagar. Enfim, então, eu saí da reunião cogeriza porque eu pensei, esse cara está fazendo justamente o que muitos empresários do Brasil fazem, que é fazer um lobby, fazer um, passar uma lei para criar um mercado regulado, onde ele tem uma entrada já grande, uma posição que ele pode desaproveitar e ele vai impor o custo para a sociedade brasileira, ele, os políticos e quem está defendendo o negócio lá. Então, isso me preocupa, mano, como é que tu enxerga isso? Tipo, não é esse tipo de problema que tem quando o Estado faz uma intervenção? Eu concordo com a preocupação geral, que é quando é mais lucrativo para empresários comprarem políticos em Brasília do que favorecer os seus clientes, há uma distorção absurda e essa preocupação, acho que é uma preocupação de todo liberal e eu compartilho 100%. Agora, o ponto sobre o mercado de carbono especificamente, eu acho que é um pouco mais complexo, dado que a poluição é uma externalidade negativa, então, a piora das condições ambientais gera um dano aos outros, então, a ideia de ter um arranjo de mercado para solucionar algo que é um dano que existe e que nós precisamos tratar como humanidade, aí eu acho que, enfim, torna a situação mais complexa, porque não é uma escolha entre a inexistência de dano e a criação de um dano, é a escolha entre dois tipos de dano, uma externalidade negativa e uma solução de mercado para lidar com uma externalidade negativa, então, eu acho que... Isso possui uma... Vamos enfiar o dedo na ferida, não vamos deixar ela fechar. Isso possui, aparentemente, dentro do discurso e da teoria, uma melhora da qualidade geral da população, porque tu está resolvendo uma externalidade negativa que nem tu mesmo falaste aí. Mas as externalidades do mundo sempre vão existir, todas as externalidades, várias externalidades que existem desde que o mundo é mundo, desde que os seres humanos se relacionam, eles possuem externalidades uns com os outros, o próprio fato de tu estar dirigindo um carro numa estrada, tu possui externalidades para o cara que está na calçada, que tu está botando um risco na vida dele mesmo que tu não execute aquele risco. Sempre existem externalidades. Essa ânsia por mitigar todas as externalidades, que por um lado tem um discurso e aparentemente tem lógica que melhora a qualidade geral, mas tu dá poder para esse ente geral, o que se vê e o que não se vê de bastiar. Tu não está dando um poder para alguém por uma desculpa, entre aspas para quem não está vendo, dando uma desculpa para melhorar uma coisa, tu está dando um poder para alguém fazer algo muito forte, muito superior na vida de muitas pessoas. Eu como libertário, o Fugues se define como anarquista, eu me defino como libertário. Eu como libertário fico sempre com medo, eu estou dando poder para os caras. É que nem uma posição polêmica que vocês entraram do Livres, que é sobre o absorvente lá. A gente já fez um episódio aqui sobre isso. Ok, existem meninas com problemas menstruais terríveis, tem que resolver isso de alguma forma. Ok, mas é o Estado que vai resolver isso? É a minha dicotomia libertária sempre. É o Estado que vai resolver isso? Não dá para a gente fazer uma campanha com entidades de caridade para resolver esse problema, ver quem são essas meninas, mapear, que número é esse, ninguém sabia que número era, quantas meninas eram. Tem que dar para o Estado o poder para fazer isso. Vamos lá. Eu acho que, primeiro, tem uma questão de que, como liberais, nós precisamos ser céticos com todo o poder, todo o poder. E o poder não é exercido apenas pelo Estado. O poder também é exercido por uma entidade privada que tem um poder desproporcional em relação às outras entidades privadas e que pode usar do seu poder para impor um custo aos outros. Elon Musk tem muito poder hoje e ele não é um Estado. Exato. Então, o ponto aí, eu diria que, trazendo a questão das externalidades, é a separação entre a esfera da privacidade, que deve ser totalmente livre de interferência alheia, da esfera da política, que é a nossa vida coletiva, a vida onde, necessariamente, nós vamos nos esbarrar uns nos outros e, se a gente disser que o mais forte pode sair esbarrando em todos os outros, nós estaremos desprezando a liberdade de todos os que são menos fortes que esse fortão. Então, por isso, é daí que surge a democracia liberal, a ideia de que nós vamos encontrar mecanismos com freios e contrapesos dentro da democracia para resolver esses problemas que são do âmbito da política e não da privacidade. Então, enfim, eu acho que passa por aí. E, no caso, dos absorventes, eu acho que, só para dar uma pitada, isso é o troco da bala de um sistema educacional que a gente já gasta no Brasil 500 bilhões de reais por ano, 2,2 bilhões de reais por dia útil é o que o brasileiro gasta com o sistema educacional público. Então, o ponto é, vale a pena gastar 500 bilhões e ter gente saindo do sistema e, portanto, desperdiçando esses 500 bilhões por conta do troco da bala, eu acho que ser contra o absorvente na escola é tipo fazer a marcha contra o papel higiênico das escolas públicas. É tipo uma falta de senso de prioridade e até de como fazer um melhor uso do dinheiro público, porque o dinheiro público existe e a gente já está gastando 500 bilhões para educar as pessoas. Então, vale a pena pegar o troco da bala de poucos milhares de reais e dar condições para a menina assistir a aula. Sim. Eu entendo a argumentação. Eu acho que seja externalidade, seja poder privado, poder público, eu acho que no final das contas o que a gente está falando aqui é de responsabilização. Então, se alguém comete algo contra outra pessoa, o quão fácil é ela ser responsabilizada por aquilo. Então, pensando sobre o caso ambiental, poluição, um exemplo que o Rothbard dá, não me lembro qual o livro que é, que é no caso das empresas de trem que faziam as maria fumaça nos Estados Unidos, que passavam pelos campos e sujavam os lençóis das senhorinhas que tinham lavado os lençóis brancos e penduravam lá. As senhorinhas fizeram uma class action suit, fizeram uma ação de massa contra as empresas e ganharam na justiça e para isso que serviria ao meu ver a justiça. Estou provando aqui que você está me impondo a tua poluição logo que você tem que me ressarcir por isso. Isso eu acho que seria muito aplicável, não só para poluição ambiental, mas também sonora. Uma das coisas que mais me irrita é tipo as motos no Brasil que tem aquele escapamento aberto. É insuportável, é insuportável e para mim isso é uma... Eles estão violando o meu direito da propriedade quando entra aquele barulho na minha casa, esse e qualquer outro. Mas é porque eu sou histérico mesmo. Mas fora isso, essa questão da responsabilização eu fico pensando na questão do absorvente. O Estado do Brasil não está botando nem papel higiênico, ele não está botando nem sabão. Mas você concorda que deveria, se a gente tem a escola pública, deveria ter papel higiênico para o aluno que precisa ir no banheiro. então eu acho que aí a discussão é como pegar esses 500 bilhões anuais que a gente gasta para o sistema de educação e fazer esse dinheiro trazer resultado concreto. E aí tem toda uma questão de modelo de gestão das escolas, que enfim, isso também tudo é pauta do Livres. A gente defende uma mudança muito radical em relação ao sistema em vigor. Mas tu concorda também que digamos que passasse essa lei do absorvente ou de qualquer outra coisa para melhorar o ensino por qualquer diagnóstico visto, isso vai ter um outdoor lá do deputado federal local dizendo que ele conseguiu aquilo, ele vai ter uma menininha feliz com material embaixo do braço porque agora ela consegue ir para a escola e na prática isso não vai acontecer porque é mais ver no track record do Brasil, entendeu? Eu imagino que aqui nos Estados Unidos por exemplo seria uma outra discussão porque no momento que tu bota uma lei via de regra ela é executada então existe uma discussão orçamentária de procedimento quem vai fazer isso? Não, no Brasil não. O deputado federal diz agora tem que ter absorvente nos colégios. O prefeito e o governador lá vão pegar essa lei para fazer alguma outra coisa seja qualquer coisa menos ter o absorvente lá numa favela de Porto Alegre por exemplo no interior do Brasil não vai chegar absorvente pelo track record que a gente vê no Brasil então assim eu acho que a intenção é maravilhosa mas o mundo real brasileiro não vai fazer isso assim eu acho que tem outras coisas mais importantes para se botar uma energia embora que eu acho que precisa ter precisa ter absorvente para as meninas que saem da escola mas não vai funcionar eu acho que tem outras coisas de processos educacionais e distribuição de orçamento que seriam muito mais importantes que é uma pauta liberal como por exemplo a descentralização de orçamento sair do MEC o orçamento fica local via IPTU via tributo local ficar dentro do município o município fazer aquilo isso fica muito mais próximo eu concordo com todas essas pautas todas essas pautas fazem parte do trabalho do livro estão no nosso caderno de políticas públicas uma revisão do pacto federativo modelo de gestão privada nas escolas tudo isso eu acho muito meritório agora o ponto é quando o debate real acontece os liberais tem que participar do debate e infelizmente o liberalismo ainda não tem o poder de pautar o Brasil então quem colocou a pauta do absorvente nas escolas ou não foi o Congresso Nacional a gente participou desse debate e a gente deseja participar de diversos debates outros que são pautados no Congresso e aí eu acho que o ponto é a gente precisa como liberais saber escolher as batalhas então a gente enfim muitas vezes somos nós que estamos lá dizendo o que é que tem que ser cortado de gasto e nesse caso a gente estava dizendo que olha é melhor você gastar com algo que vai diminuir a evasão escolar do que aumentar salário do professor por exemplo que já ganha mais do que 95% dos pais dos alunos tem esse estudo o piso salarial do professor é maior do que o salário de 95% dos pais de alunos da escola pública no Brasil e o debate concreto era esse a gente vai falar de algo que pode ajudar e tinha evidência acadêmica sobre isso pode ajudar a diminuir a evasão escolar que é um problema gravíssimo no Brasil a cada quatro jovens com 21 anos no Brasil um não concluiu o ensino médio e isso é um prejuízo gigantesco o professor Ricardo Paz de Barros fez o cálculo que anualmente o prejuízo causado pela não produtividade desse jovem que evade do ensino médio é 200 bilhões de reais ao ano então veja nós gastamos 500 bilhões de reais por ano com o sistema educacional e ele nos gera um prejuízo de 200 bilhões por ano com perda de produtividade então esse é o debate que a gente estava fazendo naquele momento então enfim nessa circunstância toda eu acho que dizer que olha parte do orçamento tem que mitigar um problema que está gerando evasão escolar e não para aumentar salário do professor eu acho que era uma posição importante naquele momento uma pausa para um rápido anúncio pensando em investir fora do país em dúvida quanto aos seus investimentos e patrimônio entre em contato com a Propósito Capital para uma consulta das melhores alternativas foi o que eu fiz pois além de amigos há muitos anos dos proprietários da Propósito Capital eu sou o cliente deles a Propósito Capital é escritório de investimentos parceiro do BTG Pactual e pode prestar a assessoria financeira que você precisa para abrir a sua conta gratuitamente entre no site do descritivo do episódio tapa-damãe-visível .com.br barra Propósito e para quem está nos assistindo no YouTube pode usar o QR Code que está aparecendo aqui embaixo a Propósito Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser voltamos ao episódio muito bem e antes tem mais várias outras coisas que a gente vai distinguir aqui diferentes visões do próprio liberalismo mas dá uma geral para nós das outras vertentes o pessoal que nos ouve obviamente está muito mais influenciado pela escola austríaca visão misiana rothbardiana mas tem outras aí então se puder explica para nós o que temos mais nesse meio então eu diria que a diversidade acompanha o liberalismo desde que o liberalismo é liberalismo então assim como eu disse que acho que a gente precisa focar a reflexão liberal não sobre o tamanho do Estado mas sobre a liberdade individual então acho que é importante distinguir e aí eu vou pegar emprestado do Merquió o José Guilherme Merquió autor brasileiro três conceitos principais de liberdade que emergiram no contexto do período do liberalismo clássico que são a liberdade como independência do liberalismo inglês a liberdade como autonomia do liberalismo francês e a liberdade como autotelia do liberalismo alemão cada uma dessas formas de pensar a liberdade todas elas são a concepção de liberdade individual tem ângulos diferentes então a liberdade como independência a ideia de que você é livre quando você não depende de autorização de um outro que é a liberdade mais eu diria a versão do conceito de liberdade mais disseminado no Brasil e que dá base à escola austríaca por exemplo vem dessa ideia de independência você é livre e a americana vem disso a americana vem da inglesa exatamente aí tem a liberdade como autonomia que é a liberdade do liberalismo francês que tem muito mais a ver com autopróprio nomia norma ou seja quando o indivíduo é aquele que cria a regra da própria vida então o ângulo de análise é ligeiramente diferente e aí enquanto o liberalismo inglês dá origem a uma preocupação muito mais acentuada com o livre mercado o liberalismo francês tem uma noção muito mais associada com a democracia liberal com a ideia de que os indivíduos precisam ter igualdade de participação na construção das regras em comum seja isso se é sobre a minha vida individual eu tenho que criar a minha própria regra se é para o meu condomínio eu tenho que participar da negociação dos contratos se é para o espaço da cidade eu tenho que participar da elaboração das leis da cidade então essa noção de liberdade como a participação na construção da regra eu acho que é muito útil também para a reflexão liberal e temos a noção do liberalismo alemão de autotelia autopróprio telia propósito que é quando é a ideia de que você é capaz de construir o propósito da sua própria vida então é aquela ideia de que o indivíduo é um fim em si mesmo e não um meio para um fim de outro então tem muito a ver com a noção de sociedade aberta de tolerância de pluralidade de estilos de vida eu acho que essas três noções de liberdade que acompanham o liberalismo desde os clássicos são igualmente importantes para a reflexão sobre as condições da liberdade individual realmente vivida pelas pessoas porque se a gente pensa enfim se alguma dessas dimensões de liberdade fica completamente ausente a gente tem no fim das contas uma sociedade escravizada uma sociedade fechada então eu acho que é muito importante equilibrar esses ângulos diferentes da liberdade individual na reflexão do dia a dia assim então enfim e tem um aumento que essas liberdades entram em choque então tendências diferentes do liberalismo vão priorizar um enfoque da liberdade em detrimento do outro em algum momento então eu acho que a maioria dos debates dentro do liberalismo podem ter quando a gente vai fazendo a regressão ali de onde começa essa divergência eu diria que a maioria começa na diferença de ênfase do aspecto de liberdade individual que está sendo olhado nesse tripé dos clássicos interessante e este esta a tese pró-liberdade dessas três teses ou a que seja ela desembarca bem no Brasil ela tem uma aderência na população brasileira ao teu ver ou tem alguma estratégia para se chegar na população brasileira com ela então eu acho que a gente vive um pouco um paradoxo no Brasil porque a gente tem uma sociedade que é extremamente antiliberal desde seu nascimento e eu diria que o Estado brasileiro nasceu antes da sociedade brasileira mas ao mesmo tempo desde que a sociedade brasileira há liberalismo brasileiro ou seja e uma outra coisa não é essas três que tu falou não então mas com influências disso com influência dessas noções então sei lá se a gente for pensar no José Bonifácio ou no movimento abolicionista tem sociólogos que dizem que a sociedade civil brasileira foi criada com o movimento abolicionista e o movimento abolicionista era 100% liberal e influenciado por essas diferentes noções tinha gente ali que lia os alemães tinha gente que lia os ingleses tinha gente que lia os franceses o Joaquim Nabuco literalmente viajava nos salões liberais da Europa naquela época então eu diria que desde que começa a haver sociedade civil no Brasil começa a haver pensamento liberal de alguma forma mas sempre de forma minoritária ou seja então o liberalismo tem uma história longa no Brasil que acompanha o surgimento da sociedade civil mas é uma longa história de ser minoritário então sei lá as revoluções confidência mineira era liberal perderam a revolução a confederação do Equador em Pernambuco a revolução pernambucana eram muito liberais perderam enfim os abolicionistas conseguiram eu acho que a maior vitória da história do liberalismo brasileiro mas enfim o meu ponto é nós temos uma ao mesmo tempo nós temos uma tradição liberal mas é uma tradição sempre minoritária diante de uma fundação do país que é extremamente patrimonialista e antiliberal mas essa essa visão francesa de as pessoas tem que ter autonomia e tal elas tem que ter então as oportunidades para se desenvolver e isso ao meu ver ela é muito comum tu enxerga isso muito em pessoas de esquerda e assim não é um argumento fácil de rebater é verdadeiramente livre o cara que nasce numa favela não consegue ter acesso a nada essa pessoa é muito improvável que ela consiga ter um desenvolvimento pleno e vire um indivíduo enfim um indivíduo com a capacidade que alguém que teve uma vida boa desde cedo e só que ao meu ver a busca de igualdade de oportunidades é um incentivo enorme para mais ação do Estado que que impede o direito de propriedade que é o que permite a sociedade se desenvolver entende? eu acho que eu discordo da tua visão porque eu acho que um dos aspectos de perpetuação dos problemas do Estado brasileiro tem muito mais a ver na minha forma de enxergar a história com a captura patrimonialista por parte de elites que se incorporam do Estado e fazem com que o Estado funcione para realimentar os seus próprios interesses e aí a gente pode falar do Centrão o Centrão é uma grande elite patrimonial que se retroalimenta e continua eternamente no poder porque usa a estrutura do Estado para alimentar os seus próprios interesses e aí o ponto é como romper isso e eu acho que parte da possibilidade de romper essa perpetuação do poder do patronato para usar a expressão do Faoro é gerando algum nível mínimo de dignidade e oportunidade para aqueles que menos precisam ou seja é conseguindo fazer com que haja democracia para que a gente consiga que haja uma democracia substancial que essas pessoas possam votar de acordo não com a sua barriga mas de acordo com a sua cabeça e para isso é preciso ter um mínimo eu acho mas se o Estado foi capturado por essas elites corruptas tipo dar mais poder para eles executarem isso para tirar as pessoas da pobreza parece um contrassenso mas não é uma discussão sobre mais poder ou menos poder o Estado tem o poder que ele tem a discussão é sobre a canalização da estrutura do Estado ou seja dado que o Estado existe dado que o Estado tem o poder que tem como fazer com que primeiro esse poder seja limitado que é um princípio básico para qualquer liberal e segundo como fazer com que esse Estado funcione para ampliar a liberdade e não reduzir a liberdade então eu acho que a atuação política do liberalismo precisa partir desses sentidos primeiro como limitar o poder segundo como fazer com que a máquina do Estado pare de suprimir liberdade e ajude a ampliar a liberdade essa discussão é boa porque tu falou o Estado é o que é ele já tem o poder mas me parece que dando essas outras atribuições para o Estado ele aumenta o poder dele o Estado não tinha até vou pegar um exemplo horrível porque eu eu próprio concordo com isso mas o Estado não tinha poder de dar dinheiro para os mais pobres com o Bolsa Família ele criou um poder novo que era de dar dinheiro para os mais pobres como o Bolsa Família que é algo que eu concordo o Estado já tinha o Estado já tinha esse poder o Estado dava cesta básica o Estado fazia sacolão estatal que é o supermercado do Estado que chega lá para dar para as pessoas o Estado já levava caminhão pipa o Estado sempre teve esse poder e sempre utilizou esse poder o Bolsa Família é uma forma de redução do Estado e de redução do poder da elite estatal porque quando essa distribuição acontecia com o prefeito levando carro pipa para colocar água no sertão o acesso a água era mediado pelo voto de Cabresto então quando você retira essa estrutura e é muito mais caro você levar cesta básica para entregar no sertão do Piauí do que você fazer uma transferência bancária e aquele dinheiro chegar no cartão do Bolsa Família da pessoa então quando você faz isso você está cortando gordura do Estado e você está limitando o poder da elite patrimonial que controla o Estado naquela região sim mas levou para a instituição federal hoje tu pega toda toda a correlação de dados entre recebimento de Bolsa Família versus votos no PT é uma correlação direta antes toda aquela região que votava no PFL no antigo PFL que era o Nordeste virou para o PT assim com implantação do Bolsa Família hoje é correlação direta com pegando os dados e plotando um gráfico pode ser que não tenha criado um poder novo no Estado pegando os três entes tirou o poder do ente local e levou o poder para o ente federal que hoje ele consegue comandar aquilo não? eu não acho eu acho que são fenômenos diferentes o primeiro é o Estado é mais poderoso quando ele consegue filtrar com a pessoalidade quem vai ter acesso a um benefício e quem não vai ter ou quando ele tem que seguir um critério social mais ou menos impessoal eu acho que a segunda opção o Estado é menos poderoso do que na primeira então acho que objetivamente é uma redução do poder do operador do programa social esse é o primeiro aspecto o segundo aí é a questão da lógica eleitoral eu acho que enfim o voto nordestino no PT tem mil outras razões eu não acho que seja uma questão apenas de Bolsa Família não eu acho que boa parte inclusive porque quando a gente observa as dinâmicas locais de poder grupos dissidentes vencem eleição eventualmente em Pernambuco agora o grupo da Raquel Lira ganhou em Campina Grande o PT nunca conseguiu ganhar uma eleição e Campina Grande tem muito beneficiário do Bolsa Família então eu acho que é mais complexo do que isso que passa muito mais pela capacidade de criação de um discurso que atrai o voto nordestino do que é uma questão de condenar dizer que as pessoas vão sempre votar no PT por conta do Bolsa Família isso não é um fenômeno do Nordeste eu estou só pegando os dados do jeito que são pegando os dados há uma correlação direta a região sul do Rio Grande do Sul ocorreu esse mesmo fenômeno que a região mais pobre do Rio Grande do Sul ocorreu esse mesmo fenômeno diretamente a região que mais recebe Bolsa Família é a região que mais vota no PT então isso me parece ter uma correlação somente isso mas o teu argumento é forte porque trocou era um poder que já existia que era o meu primeiro argumento dizendo que surgiu um novo poder mas não só tirou só usou de um poder que já existia mas existem poderes de uma forma que limitou o poder discricionário do poderoso da ponta ou seja com o Bolsa Família com os critérios sociais do do cadastro único enfim o agente político tem menos poder do que ele tinha antes do Bolsa Família do que quando ele chegava lá e distribuía cesta básica entendeu então o meu ponto é que ele não não apenas usa o poder que já existia como ele limita o poder do poderoso ao fazer isso então é cara é interessante porque o poderoso local ele perde força o poderoso central ganha força ao meu ver o poderoso isso parece que é antiliberal assim isso me parece muito antiliberal porque dá muito poder vai lá Fux é isso que eu queria entrar assim porque quando tu falou antes que a gente nós liberais não conseguimos impor o debate e de fato nós somos minoria então o debate acontece alheio à nossa vontade mas me parece que muitas vezes a gente está tentando sabe enxugar gelo porque não me parece viável ter uma maneira funcional de ter tanto poder em um país tão grande concentrado numa capital então tipo por exemplo a descentralização política pra mim seria é a pauta primária que deveria ser perseguida e isso é muito difícil mesmo um país que tem um federalismo forte quer dizer forte entre aspas é o meu ver dos Estados Unidos que é um dos únicos países que eu conheço que é grande e consegue ter um pouco de divisão desse poder é muito difícil no Brasil fazer funcionar através de Brasília todo um bando de políticas públicas que vão ser seguidas em busca da melhor coisa publicada na academia e tal então assim será que não vale a pena a gente tentar fazer um esforço de convencer outras vertentes políticas de olha pessoal todo mundo pode acreditar no que quiser mas não está dando certo com Brasília vamos descentralizar isso vamos perseguir a descentralização como a primária a coisa primária eu acho que isso é muito importante a gente tenta fazer isso livres ajuda na mobilização por exemplo do projeto do Bruno Souza de repactuação do pacto federativo eu acho que é uma pauta importante agora enquanto a gente não consegue modificar essa estrutura de poder eu acho que a gente precisa continuar participando do debate existente tanto a nível nacional como a nível local também e eu acho que tem um outro aspecto que acho que ainda é negligenciado pelos liberais que é o poder não emerge apenas da caneta do Estado então se nós queremos aumentar o poder local em detrimento do poder central nós precisamos fazer política local então os liberais precisam não ter política e plataforma para os municípios porque parte da construção desse poder passa pela construção efetiva desses núcleos de política e a política brasileira hoje é muito concentrada em Brasília e as discussões do liberalismo são muito concentradas em Brasília também então acho que tem essa luta paralela uma é para a gente pela caneta descentralizar o poder e outra é para a gente na realidade construir bases políticas associação de bairro e redes de empreendedores câmeras de dirigentes lojistas para que a gente tenha efetivamente uma política local liberal sendo realizada e existente no país perfeito assina embaixo o problema daí cai não é nos liberais é na elite brasileira que não gosta de fazer bolhufas a elite brasileira não gosta de se envolver e julga mal inclusive muitas vezes pessoas que estão fazendo alguma coisa de envolvimento social enfim dependendo porque o cara está fazendo isso porque ele quer alguma coisa sim todos nós queremos alguma coisa mas tipo eu enxergo isso como uma dificuldade maior cultural nossa como é que vocês enxergam no dia a dia isso vocês estão conseguindo ter uma maior capacidade de influenciar a política local através dos candidatos e dos políticos que estão ligados ao Libris cara eu acho que isso é é uma experiência muito interessante tem muito espaço para fazer política urbana é algo que a gente está inclusive consolidando a gente construiu ao longo do ano passado desse ano o cardápio de boas práticas de vereadores que é algo que a gente já lançou e a gente está construindo para lançar em março do ano que vem o caderno de políticas públicas municipais que são propostas consolidadas para vereadores e prefeitos e acho que tem muito espaço para inovação nesse sentido sim eu destacaria um projeto por exemplo do Chicão Bulhões que é secretário de desenvolvimento no Rio de Janeiro que ele conseguiu desburocratizar imensamente a criação de empresa no Rio e um dos projetos é a empresa liberada em um minuto então ele tirou várias das etapas incluiu no procedimento de abertura da empresa a presunção da inocência então a ideia de que o empresário ele ele está declarando que vai seguir os protocolos e que é inocente e já adquire várias licenças no momento de criar a empresa então enfim eu acho que são mostras de como é possível na atuação política local ampliar a liberdade e a gente você vê uma possibilidade da gente alcançar uma maioria não uma maioria absoluta mas uma maioria a ponto de fazer um barulho assim porque os liberais pegando números de eleições passadas somando números de liberais nunca passa ali acho que nunca passou de 5% se passou foi raras as vezes a soma total dentro do Brasil nós somos poucos você vê possibilidade de a gente alcançar mais e se sim como quais são as narrativas que nós temos que trazer para alcançar mais brasileiros dentro da realidade brasileira a gente tem que adaptar nosso discurso teórico dentro da realidade do Brasil exato eu acho que a primeira coisa é que a gente precisa ter contato real com o Brasil ou seja a gente precisa de liberais com disposição de ir no meio da favela de falar com as pessoas de formar líderes no meio da favela e de conseguir se conectar com as demandas reais e parte disso também eu diria que passa por incorporar no nosso discurso o foco na liberdade da pessoa ou seja na capacidade que alguém tem de fazer escolhas para a sua própria vida de ser dono do seu destino muito mais do que no governo ou seja eu acho que a gente às vezes no combate ao Estado acaba sendo muito estatista no discurso parece que tudo só existe em função do Estado no discurso liberal isso é um paradoxo porque a gente precisa incentivar as pessoas a desenvolverem a sua liberdade independentemente do Estado isso é uma narrativa muito brasileira eu que estou morando fora um ano e meio uma das coisas que mais descreve o brasileiro é o brasileiro fazer o seu corre cada um faz o seu corre e está nem aí porque está na regra porque ninguém faz a coisa que está na regra isso é uma coisa que é muito nossa é impressionante como é forte tem um contraste morando fora é bizarro o quanto o brasileiro está nem aí o que é lei tu vai tocando o seu corre ao meu ver essa estratégia parece uma boa estratégia para a realidade nossa do brasileiro nossa porque eu nunca vou deixar de ser brasileiro pois é e eu acho que a gente precisa se conectar com essas pessoas a maior parte dos brasileiros eu acho que é liberal e não sabe e para saber para votar no liberal não precisa ler Rothbard Mises Hayek Adam Smith só precisa querer ser dono da própria vida que o governo não enche o saco e votar por pessoas que desejem isso também até porque quem vota no PT não leu Marx não leu todas as coisas não precisa não precisa exato é uma dinâmica muito diferente então eu acho que a gente conseguiu crescer muito no Brasil nos círculos de grupos de estudo enfim num âmbito mais acadêmico e que ainda falta criar uma conexão entre esses grupos de estudo e a política real ou seja como que a gente vira um ecossistema de ideias que entenda que existe um negócio muito revolucionário chamado divisão do trabalho e que enquanto alguns vão trabalhar para avançar a teoria na fronteira chegando na abstração da abstração tem outros que precisam estar na ponta falando com a menina que precisa de absorvente para estudar e ser dona da própria vida eu queria voltar no líder comunitário porque eu já pensei sobre isso também e os votos que os liberais não tiveram nas últimas eleições então realmente a maior parte está na vila ou enfim está nas comunidades mais carentes e o líder comunitário é o cara ideal para virar um cabo eleitoral mas primeiro que o líder comunitário está sendo disputado a tapa com PDT PT pessoal com todo mundo mas como é que se encontra essas pessoas como é que tu consegue achar um cara sendo que não tem alguém de nós lá dentro e traz ele para dentro das ideias da liberdade cara eu vou usar uma dica do Eduardo Cury que foi deputado federal e prefeito de São José dos Campos por dois mandatos e ele disse que quando ele foi construir começar a construir a base dele o que é que ele fazia ele ia na comunidade e olhava qual que é o barraco mais arrumadinho aqui quem é que está se preocupando em pintar a porta de casa e aí ele falava para aquela pessoa porque é alguém que quer fazer as coisas darem certo e aí ele começou a construir bases assim então eu acho que passa muito mais por a gente ter contato então quem quer ser liberal na política tem que gastar menos tempo em rede social e mais tempo em favela do mesmo jeito que o brasileiro faz seu corre que é uma coisa que eu acho que cola muito com a ideia pró-liberdade inclusive a ANCAP dos mais malucos isso tem tudo a ver com a ANCAP os caras estão correndo por fora do estado eles são mais ANCAP que muito ANCAP por o outro lado o brasileiro provavelmente esse cara do muro pintado da comunidade de periferia ele provavelmente ele está buscando um CC lá com o vereador ele está esperando um carguinho como é que encaixa porque assim isso é padrão no Brasil também de todos lugares que eu vi do Brasil geralmente a pessoa está buscando às vezes ele é o dono do mercadinho sabe isso não ok existe muito pequeno empreendedor no Brasil que está na informalidade que tudo que quer é ser livre do fiscal que chega e cobra propina então o que quer por exemplo o básico que é não ser assaltado não ter que ficar lidando com um bandido chegando e roubando o supermercado dele então como que você se conecta com as dores reais dessa pessoa que são dores de violações de liberdade são dores de quem está ali querendo viver a própria vida e não consegue porque não tem segurança porque tem um fiscal da prefeitura cobrando propina enfim e como que você atua para construir uma relação de confiança com essa pessoa para que ela enfim se torne teu eleitor eu quero dar uma apimentada aqui já estamos no nosso horário mas uma apimentada sobre comunicação política porque tu e nós trabalhamos com comunicação de liberdade idealmente para não liberais a gente está tentando aumentar aqui a tendinha botar mais gente para dentro do campinho e é muito difícil converter as pessoas especialmente as pessoas que são mais politizadas elas tendem a já ter bastante opiniões e uma das coisas que a gente tem visto recentemente é a ascensão de um fenômeno que nem o Milley essa ascensão põe até o próprio Trump o Bolsonaro de um discurso populista de vez em quando e que apela para o povo contra instituições que tem vários liberais inclusive que dizem ah isso é absurdo esse cara é um populista enquanto tem outros que nem eu por exemplo o caso do Milley eu acho diferente em termos do que ele está falando do que era o Bolsonaro e o Trump que é justamente o fato de que existem instituições existem instituições inclusivas boas e instituições extrativistas mas as instituições extrativistas em países que nem países da América Latina ao meu ver elas são majoritárias elas são dominantes e eu não vejo um grande problema em alguém chegar lá no microfone e dizer assim não é realmente é um problema o que eles estão fazendo conosco é um problema tu é pobre não é por culpa tua é porque ó saneamento básico porque eles eles a casta política não deixa tu vê problema nesse tipo de comunicação tu acha que isso apela para alguma coisa ruim das pessoas então primeiro eu acho que Milley e Bolsonaro são fenômenos muito diferentes eu acho que Bolsonaro apela ainda muito mais para sentimentos ruins e antiliberais de intolerância de que a minoria tem que se curvar a maioria ou desaparecer e esse tipo de coisa sempre foi muito presente no discurso do Bolsonaro até de culto à tortura de respeito aos direitos humanos enfim então acho que que é um fenômeno diferente agora o problema é que na política para ter transformação real não basta ter voto é preciso ter articulação então construir uma eleição baseada em xingar aqueles que no instante seguinte você vai precisar convencer que votem reformas e implementem o seu programa eu acho que é uma postura não sustentável politicamente eu entendo e eu acho isso faz sentido mas ao mesmo tempo o liberal ele está ele está de sniper ele está ele é um outsider quase ele não está participando do mainstream político no sentido de ser uma viabilidade de ganhar poder e tal é sempre é o cara que está jogando por fora e nem que está jogando por fora eu tipo humilhei quer ou não a quantidade de votos que ele recebeu mesmo não ganhando qual é o outro liberal na história que teve isso sabe uma coisa que eu acho que o Brasil tem uma dinâmica de instituições extrativistas e de uma elite patrimonial tão sem conteúdo político real sem programa de país que o poder de transformação de um grupo político que seja minoritário mas coeso e que tenha uma agenda clara com ideias de soluções para os problemas reais do país consegue avançar mesmo sem ser majoritário então sei lá quando a gente pensa nas grandes reformas liberais da nova república plano real nós não éramos majoritários politicamente e foram liberais que botaram para frente e venceram a inflação o Bolsa Família foram liberais como Ricardo Paes de Barros como Marcos Lisboa que dentro do governo do PT conseguiram vencer a disputa que na época tinha um outro grupo muito mais numeroso politicamente defendendo o Fome Zero é sempre importante lembrar o Bolsa Família foi a proposta outsider dentro do núcleo do PT o Fome Zero o que era? era o governo ter uma feijão braço coisa assim? é era fazer chegar na ponta ciclos tinha a estatização desde a produção de alimentos com agricultura familiar aquela coisa toda do PT até a venda do alimento na ponta para a pessoa lá com supermercado estatal isso era o Fome Zero e em paralelo teve o Bolsa Família o que aconteceu? o Bolsa Família foi tão mais eficiente porque o outro precisava de tantos níveis de burocracia que o Bolsa Família pegou na prática enquanto o Fome Zero que era o grande carro-chefe do PT toda a propaganda do início do governo Lula 1 era baseada no Fome Zero e simplesmente morreu de nanição porque o Bolsa Família uma solução liberal suplantou tudo aquilo então o meu ponto é não é a democracia tem essa coisa interessante de que para implementar propostas você não precisa necessariamente ter a maioria você consegue tendo uma minoria coesa que tem uma agenda de país e que endereça com eficiência os problemas reais da população você acaba conseguindo legitimidade política menos sendo minoritária como força no Congresso e eu acho que isso é muito importante e por exemplo quando a gente pensa no governo Temer que fez várias reformas liberalizantes no sentido muito mais para a liberdade que a gente está acostumado também foi num contexto sem ter uma grande quantidade de liberais no Congresso algo do tipo o que aconteceu foi um momento em que o projeto petista ruiu uma nova coalizão pessoal do Centrão chegou no poder e precisavam ter uma agenda e quem que tinha uma agenda para oferecer os liberais então as coisas andaram no rumo pró-liberdade no governo Temer então eu acho que o ponto é a gente conseguir observar as oportunidades e estar bem posicionado com projetos que param de pé e que oferecem soluções concretas para problemas reais que ganham legitimidade então vencer a inflação o cara não precisa entender que é um problema de impressão de dinheiro de descontrole fiscal o que o cara quer é que não tenha inflação e quando você consegue vencer e a inflação se descontrola a Dilma cai então isso acaba virando um patrimônio político um patrimônio de legitimidade é como se a sociedade aprendesse que peraí tem coisas aqui que são inaceitáveis então e essas coisas vão avançando com a sociedade aprendendo aos poucos a partir dos exemplos de sucesso então eu acho que passa por aí uma pausa na nossa programação está interessado em aprofundar o seu conhecimento de economia ou direito conheça as pós-graduações oferecidas pelo Instituto Mises Brasil Economia de Escola Austríaca Direito Ciência Política e Liberalismo e se você tiver alguma dúvida sobre economia e política acesse mises.org.br para o maior acervo de artigos em defesa da liberdade do país além de informações dos cursos e das pós-graduações ofertadas lá você também tem informações para ser um membro do clube Mises ajude a difundir ideias da liberdade e a construir um Brasil mais livre voltamos ao episódio eu queria ter o teu otimismo com a sociedade aprendendo até acho que realmente o caso da inflação é emblemático porque o brasileiro médio aprendeu que inflação é a coisa que vem através do Estado tal que o Estado inflaciona perde poder político quem está inflaçando eu acho que nem tem uma elaboração teórica do tipo qual é a causa da inflação mas é uma coisa do tipo porra estou sentindo no meu bolso supermercado está caro vou votar diferente vai cair esse filho da puta isso aqui é só que o problema é que as novas gerações não são ensinadas as verdadeiras causas não entenderam não sofreram com os surtos inflacionários e muitas vezes defendem justamente as políticas que levam a gente ter esses problemas e então a minha dúvida mano é se a sociedade aprende numa velocidade rápida o suficiente para a gente conseguir desenvolver o Brasil nas nossas vidas ou se a gente está simplesmente remando contra a maré para a eternidade entendeu eu acho que passa por construção de base a gente precisa ter liberais fazendo política precisa ter liberais defendendo as ideias no debate público e enfim a gente não pode não pode perder o otimismo tem que manter a chama acesa e construir soluções e repito eu acho que soluções concretas tipo o que é que é uma dor da sociedade como que isso pode ser resolvido e trazer a solução para tentar implementar na janela de oportunidade que for possível para que seja uma solução que pare de pé a ponto de trazer o resultado e a legitimidade que o resultado traz eu acho que é o fundamental então o Brasil tem vários problemas quais são as soluções liberais para esse problema sei lá segurança pública ninguém aguenta ser roubado ninguém aguenta o nível de homicídio que tem o que é que os liberais tem a dizer sobre isso a gente precisa ter projetos concretos ou sei lá educação 500 bilhões de reais por ano e a gente está entre os o Brasil está entre os 15% dos países que mais gastam com educação e entre os 15% que tem piores resultados com educação qual é a solução como é que a gente mais dinheiro é uma proposta mais dinheiro falta arrecadar mais para educação só um ponto ali sobre a a comunicação com os líderes comunitários eu acho que é algo bastante interessante você falou o cara do dono do mercadinho eu acho que isso é total total adesão mas e eu tinha te provocado sobre o cara que é o carguinho sobre esse cara que é o carguinho que ao meu ver parece ser bastante pessoas dentro desses líderes parece ser bastante o objetivo é buscar um outro líder ou tentar reverter esse pensamento dele vale a pena investir para dizer para esse cara que não é por aí eu acho que a gente precisa construir o outro líder eu acho que a gente tem que fazer o dono do mercadinho virar líder sabe porque esse cara ele já está dentro de uma lógica que convencê-lo de sair daquilo desviciá-lo do Estado é muito mais difícil o ponto é como que a gente encontra o cara que literalmente só quer viver a vida dele em paz e como que a gente gera valor político para esse cara e eu acho que o ponto esse é um ponto fundamental a gente não pode ignorar que nós temos que gerar valor político então o que significa isso o cara que não quer ser roubado no mercadinho dele a gente tem que conseguir ter uma solução para o cara tipo como é que se tu colar na gente tu vai deixar de ser roubado então é esse tipo de situação isso é muito mais concreto do que falar com ele sobre Milton Friedman é a dor real do cara ali tipo qual é a dor qual é a solução que a gente tem e como que a gente mostra para ele que porra vale a pena ajudar a gente a conseguir essa solução porque isso vai fazer bem para a tua vida eu acho que esse é o ponto focar muito mais nos problemas e nas dores nas soluções que os liberais tem e como que a gente conecta e no fim das contas política é conexão é conexão humana e veja o cara não precisa concordar em tudo o dono do mercadinho não precisa ter a mesma opinião que a gente sobre sei lá sobre qualquer merda sobre sim qualquer pauta ele só precisa entender que aquela dor que move ele quem tem a resposta é você e o resto ele não vai nem se preocupar tanto porque o voto é muito mais emocional o voto não é uma coisa racional tipo a pessoa não faz uma planilha de Excel com concordâncias discordâncias e vê quem ele vai votar ele vota no cara que ele sente que sente a dor dele que ajuda ele a resolver os problemas dele e essa resposta anti-esquerda anti-PT e tudo que deriva dele foi dada para a população via Bolsonaro Bolsonaro se apareceu como um cara anti-PT e levou boa parte dos votos porque ele deu algumas respostas para essas coisas o cara dono do mercadinho vai ter arma agora ele deu respostas embora a gente pode discordar se são respostas certas ou não mas ele deu resposta para os caras como é que o pró-liberdade se posiciona frente a essa dicotomia brasileira porque ficou uma dicotomia eleição de 2022 agora o Brasil se dividiu existe espaço para uma terceira posição ou esta posição vai ter que se ladear para um dos lados porque só existem duas posições eu acho que o liberalismo é uma terceira posição o liberalismo não é nem petista nem bolsonarista não é de direita o liberalismo não é de direita não eu gosto inclusive não sei se vocês já viram um enquadramento da Marise Schoens que ela diz que a esquerda e a direita acabam absorvendo ideias do liberalismo então o liberalismo é uma fonte e esquerda e direita são posições políticas que acabam muitas vezes bebendo do liberalismo para trazer soluções às vezes então enfim eu acho que nós precisamos ser um campo político próprio e que isso passa por construção de soluções para problemas específicos muito mais do que uma sei lá uma questão muito abstrata e tal e eu acho que a maior parte das pessoas se preocupa com a própria vida e não com um líder populista então a eleição anterior foi muito única no sentido de que muito polarizada e baseada nisso mas se a gente parar para pensar em termos de congresso o centrão continua muito maior do que o PT e o Bolsonaro ou seja no legislativo outras questões importam mais e importa mais a estrutura do centrão que leva uma quadra poliesportiva para a periferia sabe ou seja o orçamento secreto foi muito mais inimigo da eleição de liberais do que Lula e Bolsonaro na minha visão ou seja o que eu quero dizer que a gente precisa parar de disputar apenas o voto que é ideológico o voto do cara que vota por conta de um valor etéreo e abstrato porque esse voto é muito pequeno no país como o Brasil a maior parcela dos votos está com o centrão está votando por recurso local por reforma do hospital por conta da quadra da escola então a gente precisa chegar com soluções para essas pessoas mas tu acha que o voto do pessoal que vota na esquerda que eu acho que assim eu concordo contigo sobre o centrão só que a esquerda tem um voto ideológico muito presente que 30% da população talvez é bem grande eu não sei se chega a 30 sabe tá mas que seja 20 20 historicamente a base do PT foi até um pouco maior põe o pessoal põe o resto então assim tu acha que é viável convencer é que parte desses 20% do PT por exemplo é base de sindicato quando você bota um sindicalista para conversar com o cara do DCE da Federal eles não vão ter quase nada em comum ideologicamente sabe o cara do DCE da Federal tem as pautas woke lá o sindicalista ele tem muito mais uma pauta corporativista ali então o que eu quero dizer é o tipo de relação que o PT tem com o sindicato é diferente do tipo de relação que o PT tem com o voto ideológico de classe média e a base e o que eu quero dizer é a base do PT não é apenas ideológica tem uma base que é orgânica nesse sentido de conexão de problema e solução uma solução que a gente acha horrível mas que para muito sindicalista é aquilo que se relaciona com a dor dele então o meu ponto é é por aí sabe para além da disputa de ideia tem que ter uma disputa de conexão de base social de trazer uma solução para a dor daquele cara e eu acho que sei lá a base orgânica que deveria se conectar com os liberais não necessariamente por ideologia são os empreendedores é o dono do mercadinho não perfeito eu também acho que deveriam mas voltando para a questão da esquerda tipo a esquerda a pauta comum não precisa ser exatamente comum é mais é uma é bizarro isso porque que o cara que usa máscara na rua até hoje é provável que ele ache ele não ache tão errado assim necessariamente o que o Ramas fez e ao mesmo tempo é o cara que vai defender que sim tem que ter imposto sindical é tipo um bando de coisa desconexa e ele na prática ele tem uma conexão que é essa esquerda essa coisa que junta todos eles e eu olho assim em termos políticos embora a maior parte da população brasileira não vá necessariamente dizer ah sou de direita sou de esquerda mas na prática quem é quem tende para a esquerda não vai votar no novo ele não vai votar até hoje não vota e assim será que ele vai votar eu acho que esse pessoal em 2018 eu vi gente votando mas quantos assim percentualmente porque o novo fez um apelo na última eleição de tentar enfim especialmente quando subiu lá no caminhão da CUT para fazer protesto contra o contra o Bolsonaro e defender impeachment o próprio Livres também defendeu impeachment e tal eu pessoalmente considerei um erro não porque eu gosto do Bolsonaro mas porque é o fato que eu acho que a estética de ser visto do lado da CUT do lado de quem não defende direito de propriedade básico muitas vezes não pega bem politicamente e depois isso geraria um efeito rebote que é a minha explicação do que aconteceu então eu fico olhando assim não estou dizendo que o Livres ou instituições liberais tem que dizer só de direita e esquerda acho que não mas politicamente eu enxergo muito mais a gente tendo algo a ver com pessoas que estão que defendem algum tipo de direito de propriedade por exemplo do que quem é contra direito de propriedade por princípio que propriedade é agressão que uma parte da esquerda pode ser pequena mas ecoa mas ecoa porque essa visão de que a propriedade tipo teus filhos tem que ter escola pública e tem que ser ensinada na escola pública uma certa visão de mundo tem muita gente que acredita nisso e essas pessoas tem o direito a carola que vai querer isso tem mas eu acho que hoje a direita carola está muito mais preocupada em ter homeschooling para tirar seus filhos da escola do que o contrário do que botar aula de religião para a maioria da população pelo menos isso é o que aparece no discurso político corrente eu acho que tem uma parte da direita que é muito mais reacionária nos valores e que é contra enfim a diversidade de estilos de vida e tal do que tem uma pauta econômica ou de preocupação com a propriedade sabe enfim é que são muitas clivagens eu acho que é difícil fazer um meio eu acho que os fenômenos políticos são muito particulares o Bolsonaro conseguiu unir uma galera do agro com a galera evangélica enquanto o Lula consegue unir a galera do sindicato e a galera do DCX são muito diferentes entre si mas eu acho que uma coisa não está necessariamente conectada a outra então é possível pensar na construção de um campo político liberal que beba as pessoas independentemente dessas clivagens que já estão colocadas em função dos problemas comuns que elas têm muito bem temos nossos patrões que são os nossos membros da comunidade que contribuem um pouco a mais que nossos projetos tem duas perguntas aqui a primeira pergunta do Rodrigo Litt quais as diferenças do liberalismo e neoliberalismo o que falamos popularmente hoje como liberal seria tecnicamente neoliberal tecnicamente o neoliberalismo é infinitas coisas porque tem os neoliberais lá do século XIX e aí tem o que o pessoal chama de neoliberal do século XX que tem a ver com Milton Friedman consenso de Washington e coisas assim eu acho que esses rótulos acabam servindo menos para a compreensão das coisas do que enfim do que as pautas concretas sabe então enfim acho o que eu acho é que há uma redução na forma como as pessoas enxergam o liberalismo no Brasil e eu usaria uma outra palavra que é o liberismo que é a ideia do liberalismo reduzido ao aspecto econômico e eu acho que essa é uma visão muito comum no Brasil ou seja muita gente acha que liberalismo é só economia não querer pagar imposto e tal e eu acho que isso é ruim é prejudicial para uma sociedade mais livre de forma ampla que tem outros aspectos para além da economia que precisa ser livre na cultura na sociedade na política enfim então se fosse para fazer uma diferença entre categorias eu prefiro liberista e liberal do que liberal e neoliberal que eu acho neoliberal um palavrão meio xingamento de quem não gosta do liberalismo basicamente nós temos um episódio aqui com o monastério que a gente fala sobre neoliberal que ele se identifica como neoliberal nós temos uma pergunta do Souza qual o tipo a gente falou um pouco sobre isso no episódio mas só para ser mais específico qual o tipo de liberalismo que melhor se encaixaria no Brasil então eu acho que em função das nossas características de profunda desigualdade social e de patrimonialismo no Estado ou seja de captura do Estado por elites dirigentes que usam o Estado em prol dos seus próprios interesses a gente precisa ter um liberalismo mais social ou seja um liberalismo que inclui a preocupação com algumas liberdades positivas para aqueles que tem menos oportunidade ou seja eu acho que eu resumiria o que o liberalismo brasileiro precisa ser com nós precisamos criar opções de escolha para quem não tem eu acho que é isso que a gente tem que fazer e eu acho que isso passa por limitar o poder do Estado mas também passa por criar políticas públicas que ofereçam opção para quem não tem opção boa indo já para o final do nosso episódio quem está nos ouvindo aqui fazendo um call to action e quer fazer algo pela liberdade no Brasil além de ser membro da comunidade do TAPO o que mais essa pessoa pode fazer? Pode se tornar um associado do Livres para participar das nossas comunidades do nosso núcleo de engajamento a gente constrói discussões soluções propostas para o Brasil e faz ativismo a partir de núcleos estaduais e setoriais temáticos e convido todos a conhecer os nossos projetos se engajar e ser um associado do Livres entrando no nosso site eusolivres.org E só para esclarecer para o pessoal o Livres não é um partido oficialmente o que o Livres é? Nós somos uma associação civil sem fins lucrativos E daí quem é membro pode estar afiliado em partidos diversos não tem um partido específico a pessoa tem que estar Exatamente e não necessariamente precisa estar também eu mesmo não tenho filiação partidária Então enfim o ponto é querer somar esforços para construir soluções que ampliem a liberdade e as opções de escolha para quem menos tem escolha Então esse é o foco se tiver com esse foco e aí isso inclui uma infinita variedade de formas de pensar o liberalismo são todos muito bem-vindos e devem se juntar a nós Eu queria só frisar que eu acompanho o debate liberal americano e tem muito dedo no olho entre organizações diferentes pessoas diferentes sim e ainda mais considerando o cenário apocalíptico brasileiro diário assim estamos aqui juntando esforços o Brasil tipo as diferenças minhas do julho com alguma coisa que o livro defende e tal são minúsculas comparado ao desafio de transformar esse país num país mais livre que é o que todos nós aqui queremos e nossos ouvintes também e eu desafio aqueles que são críticos do Livres a me dizer qual é a iniciativa que vocês fizeram que teve mais impacto que as iniciativas do Livres porque é só entrar no site lá tem muita lei que vocês ajudaram a minimizar o impacto né mano tem muita coisa que foi feita o próprio caso do saneamento básico eu tava no evento da Atlas lá no México quando deram o prêmio pro Livres pelo trabalho que vocês fizeram de convencimento dos nossos queridos deputados pra mudarem as ideias enfim as ideias que resultaram em 100 milhões de pessoas sem ter esgoto até hoje então cara enfim sucesso nesse ano o trabalho do saneamento precisou continuar porque esse ano o Lula fez um decreto que queria jogar no lixo todo o trabalho de convencimento que a gente tinha feito e aí com o engajamento de associados da nossa setorial de infraestrutura a gente conseguiu em tempo recorde assim menos de 24 horas da publicação do decreto do saneamento o livro já tinha uma nota técnica fundamentando todos os pontos ilegais do decreto que contrariavam o marco do saneamento e a gente fundamentou a atuação do deputado Alex Manente que foi o autor do primeiro PDL que é o projeto de decreto legislativo pra assustar o decreto do Lula que queria jogar no lixo o marco do saneamento e com isso o Alex Manente que é associado Livres virou o relator do PDL que barrou na prática o decreto do Lula que ia jogar fora todo o trabalho por um marco do saneamento que ajude a aumentar a privatização das empresas do setor que traga mais concorrência mais investimento privado ou seja há um trabalho concreto que gera valor pra sociedade brasileira e que faz com que o Brasil se torne mais livre mais liberal e que é feito também com o apoio de associados voluntários que estão atentos e ajudam com esse tipo de construção técnica que gera impacto político na vida real então esse é o propósito do Livres se quem quiser fazer parte disso quem quiser nos ajudar a avançar com a liberdade de forma concreta no debate real que está sendo tratado na política brasileira precisa se tornar um associado e vir com a gente boa bem nós temos um episódio sobre o marco do saneamento com o Paulo Ebel que a gente destrinchou bem o que é isso o que aconteceu porque o Brasil melhoraria bastante porque o Brasil sairia da merda literalmente com esse negócio que é terrível a gente que é de classe média a gente não tem ideia o que que é isso é bizarro o quanto as pessoas mais pobres do Brasil sofrem por causa desta porcaria e esses políticos se aproveitam em cima desses coitados por deixar eles vivendo nessa situação parabéns cara é que faço das palavras do Paulo as minhas vocês são bastante criticados dentro do meio dentro da nossa bolha vocês são bastante criticados mas vocês estão fazendo vocês estão fazendo bastante coisa então continuem muito sucesso para vocês não sei se você tem considerações finais e dica de livro se tem alguma dica de livro para nós e o teu arroba mano sim mesmo meu arroba no twitter é manoferreira no instagram e tiktok é mano pbferreira essa coisa da gente ser muito criticado na bolha eu acho muito engraçado porque eu acho que é uma incompreensão muito grande de boa parte da bolha sobre divisão do trabalho sobre o fato de que uma coisa é pensar teoricamente e outra coisa é como que você deve se portar no debate real que é o que está sendo pautado no congresso no dia a dia e que muitas vezes a gente não tem o poder de escolher a pauta a gente tem o poder de minimizar danos de pensar se isso aqui vai para frente qual é a forma mais liberal ou a forma menos intervencionista de fazer isso e eu acho que muita gente acaba não entendendo isso e fica atacando mas eu acho que o ponto fundamental como vocês falaram as divergências de todos nós que nos entendemos liberais são microscópicas diante da realidade da diversidade de ideias na política brasileira então eu acho que é uma questão de amadurecimento do movimento a compreensão dessa diferença de perspectivas dessa diferença de missão entre organizações e para enfim as pessoas terem mais tolerância e compreensão com a visão liberal do outro e no fim das contas focarem esforços em fazer aquilo que importa para ter impacto real e aumentar a liberdade no Brasil então enfim fica o convite para todo mundo conhecer mais o trabalho do livro tem dica de livro hein? pô eu vou indicar o o argumento liberal do José Guilherme Mercio que eu acho que é um um belo livro e que traz algumas sínteses que eu acho importantes para pensar o liberalismo nos desafios do Brasil considerando nossas desigualdades nossas dificuldades sociais muito profundas beleza uma honra falar contigo muito legal te conhecer e até uma próxima é isso aí obrigado mano meu beijo meu beijo é isso aí